Simbora! Só as cabritas! Só as cabritas Perdeu em matemática Perdeu em matemática Ainda faz cara de ladrona Ainda faz cara de ladrona Ainda faz cara de ladrona Eu vou atrás de você Eu vou atrás de você A polícia vai atrás de você Eu vou atrás de você Pra você que já dirige eu vou te dar um valor Se não é habilitada Tá sensível na estrada E PVA tá atrasada Tá com o farol peimado Pra você que já dirige eu vou te dar um valor Tá de saia bem curtinha Faz cara de coitadinho Se namora com o espetor Chamou o sargento e conversou Quando Deus se desenhou Quando Deus se desenhou Ele tava cochilando O belo sofá O belo não faz Papai do céu na hora de fazer você Ele deve ter cochilado pra valer Porque tu vai ser feio assim Na casa da Não bote no hambúrguer Se não quando eu comer vai sujar minha saia Bote tomate é filha salada Só não esta merda é de varita da família E no bote no hambúrguer Não bote no hambúrguer Gaçada da banha Não bote no hambúrguer Não bote añad attention Ou seja minha saia Bote tomate é filha salada Só não esta merda É de varita da paça No pão, no pão Mandeirar só peçar no pão No pão, no pão Mandeirar só peçar no pão Quando a jumenta passa o genre vai atrás Vai, vai, vai Ó, e ó, e ó, e ó, e ó, e ó Quando a jumenta passa o genre vai atrás Vai, vai, vai Ó, e 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 ó Olha a esponja de mole, olha a esponja de mole Eita filha usa um champuzinho Eita filha usa um champuzinho Eita filha usa um champuzinho Cheiro mole Eu disse cheiro mole Olha a faca Olha a faca Isso aqui é pra galera que estudou o ano inteiro Aliás, estudou, vai pra escola namorar aí Passou em português, química física até em redação Passou em português, química física até em redação Porém, perdeu em matemática Eu disse, perdeu em matemática Perdeu em matemática E depois ainda fica fazendo cara de ladrona Quem tá gostando, dá um gritinho Agora o que a gente mais gosta, na verdade É uma vaia Uma vaia pro cheiro mole Outra vaia A gente mais gosta do que a gente mais gosta Que Janelle Que Mar explorer Que Maraud Cheiro relationships